Boa noite Obrigado Senhor pelo nosso dia, que tenhamos uma noite abençoada e de muita paz Para a sua noite, que Deus abençoe e ilumine você e a sua família E que conceda bons sonhos e um descanso revigorante Tenha certeza que amanhã será melhor e mais bonito que hoje Deus já abençoou o próximo dia com muita luz e amor Que Deus assuma o controle Que Ele abençoe, cuide, ilumine e guarde a sua noite e o seu descanso Boa noite